E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Mais um brinde, hein? Mais um presente totalmente free através do aplicativo EC Global, hein? Dessa vez a gente fez a compra pela loja Americanas, hein? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos abrir aqui. Passar a tesoura aqui, meu irmão. O negócio foi bem lacrado, ó. Bem pronto. Rapaz, aí sim, hein? Vamos abrir aqui, pegar a frente. Rapaz, você vai ter que estourar a caixa. Aê, agora sim. É forte, meu irmão. Mais um africano. Mais um presente totalmente free. EC Global. É um malote, meu irmão, ó. Cê é louco, parça. Uh, um malote. Será que é, hein? Ó. Malotão, meu irmão, ó. Tá pera. E aí, eu acho que é um malote. Ah, ai, ai. Vou pegar esse aqui daqui. Grupo... Aí, ainda não, ainda não. Vou abrir aqui uma noite. Pararam. Tadadam. Oh, oh. Oh. Oh, vocês precisam ver o que eu vi? Oh. Deixa eu virar para vocês aqui né, ele vem bem protegido meu irmão, vem bater, estouro hein, rapaz, bem protegido, que plástico boa hein, é isso aí pessoal, olha o faqueiro hein, totalmente free, através do aplicativo, esse é global hein, a gente fez a compra pelo lojas americanas hein, vamos ver quanto que é o valor dele aqui, 73 reais e 51 centavos hein, ele veio totalmente free, através do aplicativo esse é global, se você gostou do vídeo dá joinha, compartilha e se inscreve no canal hein, é nóis Nalan, fui, ó bonitão hein meu irmão, totalmente free através dos aplicativos hein, ó show de bola hein, fechar aqui ó, fui. Tchau. Tchau.